Atenção, o goleiro Bruno acaba de ser preso novamente, acaba de se apresentar na Delegacia Regional de Varginha. Aí as imagens do momento em que ele deixa o hotel onde estava hospedado desde quando começou a atuar pelo Boa Esporte. Olha lá, ó. Carro na porta e o goleiro Bruno... Aí ele colocou o celular ali pra ninguém vê-lo, ó. Olha lá. Aí ele segue o carro. A justiça expediu o mandado de prisão contra ele conforme decisão do Supremo Tribunal Federal que revogou a liminar que mantinha o atleta em liberdade. Portanto, o Bruno está de volta à prisão.